Tá tudo bem, já pode entrar em nossa sala Já não tem mais nada fora do lugar Eu arrumei e preparei nosso jantar Pra te impressionar Essa noite que eu quero olhar pra trás E relembrar de hoje em diante é sem se despedir Eu quero que arrume sua mala E mora aqui de hoje em diante é 100% em mim Não precisa pensar em nada, só diga sim Eu quero você em tudo, em tudo, em tudo que eu fizer Eu quero você em tudo, em tudo, em tudo que há em mim Demorou pra gente se juntar Demorou pra vir cuidar de mim Demorou pra você aceitar Demorou pra eu te assumir Seja A casa é sua e o coração também Coisa mais linda Fica tranquila que agora tá tudo bem Marina Átila Só desejo felicidade a vocês dois, tá? Vocês combinam muito Obrigado pelo carinho de vocês Que essa música seja real na vida de vocês Amor Admiro sua persistência, dedicação, com tudo que faz, o cuidado e a atenção que tem com as pessoas A sua coragem A sua coragem, força e sua confiança me inspiram todos os dias Eu escolhi dividir os meus sonhos com você Abraçar e participar de todos os seus e viver os nossos Escolhi Escolhi transformar a nossa casa em um lar Construir família Junto com você Eu te escolhi como meu melhor amigo Como meu parceiro E como meu amor Viver com propósito Enfrentar desafios Aprender E crescer juntos Escolhi Partilhar A vida com você Eu escolhi você Perfeito como você é Eu prometo Estar Todos os dias E em todos os momentos Ao seu lado Dividindo os sonhos Aprendendo Evoluindo Conquistando juntos E buscando ser Cada dia melhores Eu te escolho E prometo te amar Todos os dias Eu te amo Essa pra mim foi a missão mais difícil de todo casamento Escrever os votos O frio na barriga ainda é o mesmo A intensidade ainda é a mesma Com a gente não existe aquele clichê O tempo e a rotina deixam as coisas comuns Porque estamos sempre sonhando E pensando no próximo passo Você é a melhor companhia A pior jogadora A melhor planejadora E a mais inspiradora E essa é a palavra que resume O que é viver ao seu lado Inspiração Obrigado por me ajudar a ser melhor todos os dias Prometo te amar Te cuidar E te olhar Sempre, sempre te adorar Como diz Como diz São Júnior Etc e tal Tchau 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.